E pra você o condomínio Reserva do Bosque, olha só, é privilegiado a localização, está aqui no Cambuci com toda a infraestrutura realmente que você precisa pro dia a dia. Você está a 300 metros do largo do Cambuci, pertinho do parque da aclimação, então você sabe que aquela caminhada, aquela andada de bicicleta pela manhã, estão garantidos, tem todo o comércio, bancos, escolas, belas escolas aqui nessa região, Museu do Ipiranga, sede do Banco Itaú e aqui você tem metrô perto, vias de acesso pra toda a cidade, a região é muito bacana, aqui é Cambuci, gente. No lazer você encontra as áreas de lazer totalmente decoradas e entregues equipadas, ou seja, você também não tem essa despesa aí no seu condomínio. Salão de festas também decorado, pista de skate, playground, churrasqueira, quadra de futebol gramada, ou seja, o seu lazer de fim de semana aqui no condomínio já está totalmente garantido. O apartamento é muito bonito, vale a pena vir visitar aqui o apartamento decorado no showroom de vendas. Living pra dois ambientes, dois dormitórios, cozinha com bancada e granito e cuba de inox, todos os apartamentos já com esse acabamento na cozinha. E linha telefônica DDR, segurança grave, isso é super importante, circuito fechado de TV e uma vaga de garagem. O preço bastante facilitado e com todas as garantias Caixa Econômica Federal. A partir de 55 mil reais, você vai pagar assim, uma pequena entrada e mensais, a partir de 360 reais. Gente, esse preço está muito bacana. E as demais condições de financiamento, os detalhes, você vai saber aqui pessoalmente. O que eu posso te adiantar, que o financiamento é direto com a Caixa Econômica Federal. Você pode usar, aliás, você deve usar o seu fundo de garantia. E você tem, em falar em garantia, todas as garantias. Inclusive a garantia de entrega, que é a Sars, que você já conhece, seguro de vida e a estrutura definitiva no ato da compra. Isso tudo deixa você bastante tranquilo. Sem falar que a construção é gafisa, é outra tranquilidade pra você também, não é mesmo? Então o telefone é 888-3800, é a Biara. Diariamente das 9h às 21h, venha visitar o apartamento decorado. A rua Luiz Gama 555, aqui no Cambuci. E agora, você gostou desse empreendimento? Eu tenho certeza, você vai gostar mais ainda agora do Vila Felicitá, que está lá com o Duda. E aí E aí E aí Tchau.